E aí, Marcos, velho! E aí, peixe bom, hein? Ô, Marcos! Vai encostando aí, encocha aí! Não, não! Não posso parar nem um minuto, a gente vai andar! Não é que tá descansando, não! É pra descansar, é? É, hein? É pra pescar! Olha, a Mariana! Viva Mariana! Viva Mariana! Não, 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 assim não! Pronto! Peraí! Não, 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 não! Solta, solta! Não, Mariana! Fechou a boca dela! Vou tirar uma falta dela daqui! Ah, não! Não peguei nenhuma, hein? Aí, ó! Tá pegando tu também, hein? Eu nem peguei! Fechei um pouco na água! Me dá aí! Bota o dedo aí! Onde? Na boca! Pra segurar! Ah, tá! Não, vou tirar uma foto! Quer eu levar ela pra cuidar? Pode sair! Uhum! Eita, eu vou levar! Eu pego... Eu ia pegar de volta! Eu ia soltar e pegar de volta! E agora eu que vou pescar! Pega! Vai, fica em pé devagarzinho! Devagarzinho! Trabalha a isca! Trabalha a isca! Só um dojo! Dois! Tô com um dojo! Tô com um dojo! Tô com um dojo! Tô com um dojo! Que ataque bonito! Espera aí! Deixa eu... Deixa ele cansar um pouquinho! Tô com um dojo! Passou por baixo do toco ali, João! Deixa eu... Tirar ele dali! E aquele é outro? Aí! Pronto! E aquele é outro pai! Eita! Pegou por fora, João! Tá por fora! Que ataque lindo! O pai tem outro ali? O outro tá aí! Pega! Tá por fora, João! Eita, passou no toquinho Cuidado do toco Vira pra cá, vira pra cá Não folga não, não folga não Aí Levanta, levanta, levanta Isso Aí, olha o toco, olha o toco Foga, folga, folga, folga Aí, pra cá, pra cá Puxa, puxa Olha o outro lá, ó O outro tá lá Bora tirar, ver se o outro vem Trás, 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 trás Vai baixando agora Traz pra cá, traz pra cá Vem cá, vem cá, vem cá Pega aí Foguei, folguei, folguei Quase Outra Ai, até que fim Aí, João Se eu não ia pegar nenhum Mas pegamos Pra ninguém Vai lá, joga lá Onde ele tá? Pra lá Pra lá Pra cá? Isso Não, ali, ó Pra cá? É, vai Vai, vai, João Ele não tá Continua, joga mais uma vez No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar É, uhum Aqui é o seu mar Que peixão bonito, hein, João E aí, João, o que é que você diz? Ruim Ruim, João? Que que dá? Não peguei nenhum Seu pai pegou pra vocês É, não Foi meu pai É nosso Mas tu tirou É você que tirou Não tirei nada Ele pegou Passa a mão nele, então Só pra seu consumo Tá aí, pronto Vai, vai, vai E o bocão dele aqui, ó Que eu vou te comer, ó Quero comer Eu vou ser câmera Então vamos lá Dá tchau aí pro pessoal Aí, pegou Segura, segura, João Levanta, avara Levanta Levanta, levanta Isso Só para, só para Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Aí, João Segura, segura Não puxa Não força pra cá, não Que ele tá no pau Soltou? Não, tá aqui Isso Porque a gente tá cansado Não, levanta, avara, moço Não folga a linha pra ele, não Recolhe, recolhe, João Aí Vai, vai levando Ele tá cansado Pra lá, pra lá Pra frente, pra frente Isso, vai Vai, sobe o bicho Levanta Não, não Segura a massa pra trás Grande o bicho, viu É monstro, é monstro Pronto Agora é só ir tirando eles do estoco Vai levantando Isso Toco nariz é um monstro É Salta Traz aqui, João Deixa eu pegar Tô aqui, ó Charutou, charutou Traz Tô trazendo Aí, traz, traz, traz Peraí, eu tô trazendo Peraí Peraí Aí, meu amigo Engoliu, ó Tá toda dentro da boca Ô, moleque Aí, João Ele tava dormindo Acordou Tem que sentir Tá vendo Dormindo Pra ficar Focando O pai acordou João Quer pegar o meu maré? Quero Bora lá Tirar a foto Mostra pra ele Que ele engoliu Olha o jeito que ficou Peraí Vou mostrar pra ele Tô vendo Vamos pra sombra aqui Tirar a foto Olha só, pessoal Fui tirar a garaté aqui O que eu percebi O tucunaré Tá preso Pelo snap, ó Aqui, ó A garaté A garaté tá virada aqui A garaté tá solta aqui, ó Ele tá preso só aqui, ó Foi pego pelo snap, ó Aqui, ó Vê se dá pra ver Tá soltinha aqui, ó A isca Vou tirar o snap dele Vai você Vai lá, vai lá, moço Deve ter outro lá por baixo Com certeza Vamos lá João Tão Tudo no jeito aí Pra soltar Tá Peraí Deixa arrumar ele Levanta Isso Deixa na posição Quando ele tiver Segura na cauda dele Aqui Vamos soltar ele pelo rabo, hein Vai Não, pega lá no rabo primeiro Isso Agora solta a boca Solta aqui Isso Segura a fila Isso Vamos ver se ficou uma foto boa Dele Levanta um pouquinho Isso Assim, peraí Assim Isso Passando aqui Ele já tá pedindo Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Perfeito Aqui, João Vamos lá Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau